Lembrai-vos da Mulher de Ló Lembrai-vos da Mulher de Ló Nessa semana eu tenho aqui trazido esta palavra falando sobre a família de Ló os erros que cometeram e o que nós podemos trazer de edificação para dentro da nossa casa eu vejo aqui uma família se você quiser acompanhar e puder é importante você meditar lá no Evangelho de Lucas no capítulo de número 17 do versículo 24 até o 35 eu vejo aqui o Senhor Jesus lembrando da Mulher de Ló quem é Ló, quem é a Mulher de Ló vou falar para você, segura aí, tá bom? se você já ouviu durante a semana você vai reforçar o seu conhecimento se você não viu, hoje você vai ouvir faço questão de passar para você de uma maneira mais resumidamente possível para a gente continuar extraindo lições maravilhosas preciosíssimas aqui da palavra de Deus Jesus parou aqui e começou a conversar ó, eu vou voltar o Filho do Homem vai vir realidade que a gente não pode esquecer viu igreja você que serve a Jesus precisa saber que a qualquer momento Ele vem buscar a sua igreja você tá pronto? eu espero que sim eu espero que você esteja preparada espero que você esteja preparado aí Jesus começa a dizer olha, o Filho do Homem no dia dele vai ser como um relâmpago vai ser tudo muito rápido ninguém vai dar tempo de buscar as coisas caras que compraram não vai dar tempo de arrumar a bolsa para subir para o céu não, vai ser igual um relâmpago ninguém espera ele chega, leva a igreja tem um casal dormindo fica um lá que não serve e o outro que serve sobe e aí ele começa a dar essas instruções eu tô falando num linguajar bem simples pra você poder entender o que é que Jesus tá dizendo aqui lá em Lucas no capítulo 17 e aí Jesus ele começa agora a usar alguns exemplos do passado pra ilustrar a vinda dele como por exemplo o exemplo de Noé ele começa a dizer assim olha, vocês lembram de Noé? Noé ele tava lá na terra onde o povo era mal onde só havia perversão ninguém mais se lembrava de Deus ninguém adorava mais o Criador então eu olhei pra família de Noé e vi que valia a pena preservar aquela família então o Senhor Deus deu as instruções a Noé pra construir uma arca colocar a família dele dentro e aí eu livrei a família de Noé ele dá outro exemplo e agora é o exemplo onde eu chego ele fala sobre a mulher de Ló segura aí essa palavra daqui a pouquinho nós vamos orar vai se preparando aí pra orar enquanto isso a gente vai trazer essa palavra para a sua família essa palavra é pra você lembrai-vos da mulher de Ló isso aqui amado amada do Senhor Jesus se tornou um provérbio pra alertar as pessoas a terem cuidado com a sua vida tirar Sodoma do seu coração ter cuidado com as interferências mundanas o mundo tá aí bombardeando você o mundo tá aí o tempo todo jogando lixo moral na sua mente na mente das nossas crianças as pessoas estão cada dia mais materialistas cada dia mais preocupadas com as coisas daqui sem amor no coração a impiedade reinando as injustiças e aí Jesus diz olha eu vou voltar mas se lembra da mulher de Ló que ficou ligada nas coisas da terra e eu não quero meu filho eu não quero minha filha você desse jeito porque quem tentar conservar a sua vida perderá ou seja quem ficar ligado aqui meu irmão vai perder a sua vida ele mostra a importância de nós estarmos focados nas coisas espirituais e tirar Sodoma do nosso coração vamos a família de Ló quando Jesus ele tentou mostrar esse exemplo de Ló e da mulher dele ele fez uma recordação para que nós fôssemos lá na história de Ló e é isso que eu quero fazer no dia de hoje quem é a família de Ló Clarice? o que aconteceu com essa família? aconteceu amado amada do Senhor Jesus que em um momento Ló ele olha para uma cidade uma campina toda bem regada e ele escolhe ir para lá mesmo sabendo que ali reinava todo tipo de imundícia mesmo sabendo que ali era uma cidade cheia de homens maus pecadores ele olhou e viu um lugar bonito verdejante ele viu uma cidade a Bíblia diz aqui bem regada e ele disse eu vou para lá eu vou para Sodoma ou seja ele olhou para o material ele não se importou com o mal que toda aquela influência negativa ia trazer a sua família entenda amada a palavra de Deus nos desperta aqui dizendo a corda para as influências negativas em relação a tua família desperta desperta a tua família está sendo malignamente influenciada os teus filhos o tempo todo você já despertou para isso ou você está dormindo ou você está numa preguiça espiritual para tratar desse assunto ou você acha que é impossível que você não pode fazer absolutamente nada eu vejo aqui que Ló tem uma escolha ele poderia escolher ir para outro lugar mas ele disse eu não me importo eu vou para lá através dessa palavra o Senhor fala com você que está aí agora me ouvindo você que está me vendo nas redes sociais toma cuidado com as influências externas malignas na tua mente na mente do teu marido na mente dos teus filhos a tua casa amado amada do Senhor Jesus ela é uma casa protegida por Deus ela é uma casa guardada pelo Senhor mas você pode abrir a porta para algumas interferências quanto a isso o Senhor ele não vai fazer nada a parte dele ele faz mas ele te dá o livre-arbítrio você pode abrir portas dentro da sua casa para situações negativas você pode abrir por exemplo em relação aos seus filhos na frente de uma televisão na frente de um canal no Youtube que despeja lixo moral na mente dele o tempo todo de um jogo de videogame então amada amado do Senhor Jesus a primeira lição que eu aprendo aqui na palavra de Deus é que eu preciso estar ligado isso vai fazer mal a meus filhos corta isso vai fazer mal a minha filha agora eu só consigo identificar se faz mal ou não faz se eu tiver visão espiritual se Deus aleluia for o centro da minha casa se a minha mente estiver inundada pelo poder dele eu tiver a mente de Cristo porque se eu não tiver a mente de Cristo eu não consigo identificar o que é certo e o que é errado dentro da minha casa a palavra de Deus nos diz que há caminhos que para o homem parecem ser bom tem muitas horas que nós estamos enganados enganados e achando que está tudo muito normal talvez você mãe você pai você esposa esposo esteja enganado ou essa semana ou foi ontem ou foi anteontem o pastor Francisco Tesso estava falando sobre o engano como o diabo engana a gente e Jesus diz acautelaivos que ninguém vos engane que ninguém vos engane então vamos voltar aqui a cautelaivos e ninguém vos engane então eu percebo que eu posso estar caminhando enganado amado amada do Senhor Jesus cuidado com Sodoma dentro da sua casa o Senhor Jesus ele está batendo forte com essa palavra no meu coração e eu sei que no seu também o que é Sodoma Clarissa Sodoma fala de degradação moral fala de pecados sexuais desordenados fala de ideologias coisas que você hoje acredita que acha muito natural e que não deveria achar natural não deveria Sodoma vai entrando infelizmente nós estamos vivendo o dia de Sodoma o mundo está aí corrompido e sem perceber a gente se contamina muitas vezes informações entram na nossa mente às vezes a gente está com a mente fraca e absorve esse tipo de perversidade amado então o senhor jesus nos desperta ele diz epa meu povo meu povo amado acordem para essa verdade acorde para essa realidade mesmo você estando vivendo nesses dias maus dias de Sodoma não deixe se contaminar por Sodoma muitos estão também se acostumando com o pecado se acostumando com o erro não conseguem mais sentir o cheiro do pecado não conseguem mais perceber o pecado se adaptaram ao erro é com os nossos filhos dentro da casa achando que tudo é normal foi isso que aconteceu aqui com Loh mas aí amado eu já quero prosseguir aqui com essa mensagem eu vejo que chega uma hora que Deus ele decide queimar Sodoma toda destruir aquele lugar e ele manda ali dois anjos irem até a casa de Loh olha que coisa linda isso fala da providência de Deus que mesmo você estando sujo mesmo você estando num lugar terrivelmente assombrado pelo pecado Deus ele se preocupa em cuidar dos seus e eu acho isso lindo porque a gente só consegue sair de Sodoma com a ajuda dele a gente só pode sair de Sodoma por conta da misericórdia de Deus essa é a realidade primeiro a gente se acordar e saber que somos influenciados por Sodoma e precisamos estar atentos para cortar tudo que desagrada ao Senhor e que atrapalha a nossa caminhada com a nossa família e depois a gente precisa contar com a misericórdia de Deus e saber que sem ele nós não somos nada Deus decide destruir aquela cidade queimar tudo e aí Deus ele envia dois anjos para irem até lá a Bíblia me diz lá em Gênesis no capítulo de número 19 ei Deus está cuidando da tua família se for preciso ele envia anjos para pegarem na tua mão você crê nisso a palavra de Deus me revela isso ele mandou dois homens dois anjos enviados pelo senhor ali e os anjos chegam lá e dizem olha vamos sair fora desse lugar pega tua família e sai fora desse lugar que Deus não está suportando a perversidade dessa terra amado Gênesis capítulo 19 versículo 15 no versículo 15 diz que raiou o dia olha o tempo eu imagino os anjos conversando com Ló eu imagino Ló sentado na cadeira e olhando para tudo que ele construiu e os anjos dizendo ó Ló dá mais não aqui para tua família isso aqui não Deus está dizendo para você filha não dá para continuar desse jeito você precisa tomar uma postura você precisa tomar uma atitude mudança sair dessa terra estou falando de se mudar com os teus bens com tudo não mudança de postura mudança de mente mudança de atitude filha é hora de começar esses cultos domésticos dentro da tua casa é hora de você reunir mais sua família para falar de Jesus é hora de você fazer da sua casa um lugar onde habita verdadeiramente o senhor e notoriamente para a sociedade a tua família não pode ser mais do mesmo eu vejo os anjos tentando convencê-lo a disso da mesma forma que Deus está convencendo você nessa manhã sobre essa mudança que precisa acontecer dentro da sua casa você está me entendendo você está recebendo essa palavra mudanças precisam acontecer dentro da sua casa e partem de você partem de você partem de mim aí você pode dizer não Clarissa mas eu já fiz de tudo não fez não fez como é que está sua vida de oração quando foi a última vez que você entregou jejum por alguém ou por uma situação quando foi a última vez que você reuniu seus filhos ou a sua família e fez um almoço e naquele almoço você parou para orar e convidou a todos para meditar um pouquinho na palavra de Deus quando quando foi que você se consagrou e foi até seu filho ter uma conversa séria com ele na autoridade do nome de Jesus para mostrar a ele que o caminho certo era aquele você está deixando a vida ele levar essa é a verdade você está descansado mas não é descansando no Senhor você está descansado você está dizendo está nas mãos de Jesus e não faz absolutamente nada Ló podia ter ficado lá e dito não Jesus ele vai me livrar nesse negócio mas os anjos estavam lá dizendo Ló te levanta Ló sai dessa cidade sai desse ambiente terrível a tua família não pode ficar desse jeito não vamos mudar o rumo dessa casa em nome de Jesus depende de você Ló ei homem segura essa palavra aí você é o representante de Jesus dentro dessa casa viu o que é que você está fazendo representando bem ou você está representando mal será que a tua esposa não consegue cumprir a missão que Deus deu a você nesse casamento juntamente com você por quê porque ele falta liderança porque ela não consegue lhe admirar porque você está sendo um omisso porque você está sendo um frouxo porque você não está sendo um provedor e por isso ela está com essa postura porque ela não vê Jesus em você será pergunte-se isso hoje será que sua esposa não vê Jesus em você mulher será que seu marido não vê Jesus em você e por isso não consegue andar alinhado com você por isso que vocês estão nesse desequilíbrio nesse desarranjo todo amada amado do Senhor Jesus os dois anjos ficaram lá tentando convencer a Ló de mudança nesta manhã Deus está aqui e Ele está falando com você dizendo é hora de mudar o rumo dessa casa comece a tomar atitudes se levante bora se levanta a Bíblia diz que ao raiado de os anjos insistiam com Ló dizendo depressa sai daí leva daqui tua mulher sai desse embaraçado sai desse maranhado você vai morrer nesse negócio porque Deus vai castigar a cidade e você está aí aleluia aleluia mas a misericórdia de Deus é tão grande amado que Ló não teve força para sair daquele lugar porque Ló ficou tão vidrado eu vou eu não vou eu não consigo eu não sei né que negócio tem hora que a gente está fraco mesmo mas aí o que eu vejo é que mesmo nas horas mais difíceis aleluia aleluia nós podemos contar com a ajuda de Deus nós podemos contar de uma maneira sobrenatural quando a gente pensa que a gente não vai conseguir talvez você está aí dizendo eu não consigo Clarice a minha família está toda acabada mesmo está um furacão dentro da minha casa não tem jeito deixa eu dizer uma palavra profética para você nessa manhã tem anjos do Senhor levantando você segurando a tua mão assim para você continuar você não vai morrer nesse negócio você não está sozinha você só precisa se levantar conte com a ajuda de Deus conte com a misericórdia de Deus os anjos estavam lá agarraram Ló pela mão agarraram também a mulher e as duas filhas e tiraram eles dali a força por que Clarice eles fizeram isso a Bíblia me diz aqui que o Senhor teve misericórdia deles como Deus tem misericórdia de mim como Deus tem misericórdia do meu esposo pastor Júnior como Deus tem misericórdia das minhas filhas tem hora que a gente está errando e muitas vezes a gente está lá fraco aí Deus ele pega na nossa mão e ele puxa ele leva saiba que nos momentos mais difíceis da sua vida quando Sodoma vai ser destruída Deus ele vai te ajudar Deus ele vai te levantar Deus ele vai te tomar pela tua mão direita e ele vai dizer assim minha filha querida não temas porque eu te ajudo aleluia 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 Deus está dizendo nessa manhã desiste de Sodoma desiste para vai para um lugar seguro eu te ajudo nesse negócio vai para um lugar seguro eu te ajudo nessa caminhada para um lugar seguro aleluia e a gente aprende mais aqui salve sua vida olhe para frente veja só amado amada do Senhor Jesus Ló hesitou porque gostava de Sodoma gostava de estar ali era um lugar bonito era um lugar verdejante o pecado é atrativo sim o Espírito Santo convence 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 naquele momento a figura do anjo lá bora Ló bora ai meu Deus do céu o anjo pega na mão puxa Ló vai-te embora sai daqui amado amada do Senhor Jesus só que tem um negócio Deus ele faz aqui a Bíblia é muito clara Deus fazendo a parte dele ele ele faz mesmo ele busca ele vai atrás ele ele bombardeia o nosso coração a nossa mente chamando Clarissa vai orar Clarissa vai lutar Clarissa vai em frente Maria não abandona Maria não desiste levanta tua cabeça faz isso faz aquilo vem-te embora ele dá uma força sobrenatural a gente a gente fica igual um touro tem hora ele faz isso aí é uma realidade é por isso que tá de pé ainda é por isso que você ainda tá aí firme é por isso que ainda na tua pouca fé você não morreu só que aí chega numa parte delicadíssima aqui dessa história a mulher de Ló ela escolheu desobedecer mesmo Deus mostrando tanto amor e tanta misericórdia sobre a família dela e aí eu aprendo que Deus ele quer ele deseja mas em alguns momentos eu posso simplesmente não querer prosseguir ainda que Deus me chame ainda que ele segure na minha mão eu posso simplesmente dizer não Deus eu quero permanecer em Sodoma mesmo o Senhor me chamando me chamando me chamando me chamando mesmo o Senhor enviando anjos pra puxar a minha mão eu quero permanecer em Sodoma sabe o que? isso é um coração duro é um coração duro a mulher de Ló fez isso uma das palavras ali do anjo foi assim bora simbora a cidade vai ser destruída não olhe pra trás não olhe pra trás e essa é a palavra de hoje pra você não olhe pra trás tem vida nova de Deus pra você os prazeres desse mundo as coisas materiais o pecado que te chama tudo que quer destruir a tua família e que você tá enganado achando que é coisa boa tira os olhos meu irmão olha pra frente Jesus tá assim segurando a tua mão vai olhando pra ele sim não tira os olhos não não tira os olhos dele porque a tua vitória vai ser grande a vitória da tua família vai ser grande você não vai desistir de sair de Sodoma você não vai desistir você não vai se entregar você não vai se amaldar as coisas aqui desse mundo não a tua família é diferente por mais que seja que tenha alguns erros por mais que alguns defeitos surjam dentro da tua casa seja do marido seja dos filhos mas a tua família é uma família escolhida por Deus Deus te pôs aí dentro pra fazer toda a diferença e você não vai desistir você não vai abandonar esse propósito você não vai voltar atrás aleluia bota aí na primeira marcha na segunda na terceira acelera e corre pra longe de Sodoma olhe pra frente não olhe pra trás foi a instrução mas eu imagino olha a atitude da mulher de Ló por isso que Jesus falou aqui lembrai-vos da mulher de Ló ele só fez um lembrete por que Jesus lembrou? porque ela simplesmente fez assim ó mesmo depois de todo o apelo dos anjos mesmo depois de Deus mostrar que era com aquela família mas o coração tá duro demais eu escolho eu escolho tem amado Deus nos dá o livre-arbítrio a liberdade de escolher teu filho quem sabe escolheu aí olhar pra trás você não pode desistir de orar você não pode desistir de entrar com tudo rasgando com a palavra de Deus na vida dele com sabedoria do alto não desista mas a realidade que a Bíblia me mostra a dura realidade é que tem uns que olham pra trás é que tem uns que olham pra trás e que em alguns momentos realmente o fim é esse aleluia 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 a mulher de Ló fez assim eu não quero ser eu não quero ser a mulher de Ló enquanto Ló e suas filhas olhavam pra frente e direcção às promessas de Deus a esposa olha pra trás eu imagino ela olhando pra trás e dizendo ai meu Deus minha casinha tão linda tá sendo queimada meu Deus do céu porque Deus nos tirou eu vivia tão bem em Sodoma né é aquele negócio o pecado tava tão bom a prostituta era tão boa a bebida a cachaça a cachaça é tão boa vai virar estátua de sal mesmo aquela amizade é tão boa aquelas festas eram tão boas fica ai desejando pecado desejando as coisas materiais meus olhos estão completamente voltados para o meu trabalho e eu coloco isso acima de tudo acima de Deus acima da minha família vai virar estátua de sal não olhes pra trás a mensagem foi essa e ela olhou pra trás e quem olha pra trás se embaraça a palavra de ordem hoje é olhe pra frente quando eu olho pra frente simboliza olhar pra Jesus vem um bombardeio de cá eu nem vi vem outro de cá você segue você segue quem olha pro lado se embaraça sabe o que é isso é você deixar essa vida antiga é você deixar essa vida que não te leva pra lugar nenhum é você decidir eu estarei firme em Deus olhando pra frente e eu vou carregar minha família comigo eu vou fazer de tudo eu vou dar o meu sangue isso é mais importante do que o meu emprego isso é mais importante do que ganhar dinheiro isso é mais importante do que o meu lazer isso é mais importante do que minhas redes sociais isso é mais importante do que qualquer outra coisa que eu possa fazer aqui na terra eu decido seguir em frente eu decido avançar se infelizmente um filho meu quiser olhar pra trás não foi por falta de aviso não foi por falta de disciplina não foi por falta de constância não foi por falta de atitude minha mas eu vou fazer a minha parte eu vou sair de Sodoma deixa Sodoma é uma nova vida é uma nova história é tudo novo esquece o que passou Deus está abradando nessa manhã o apóstolo Paulo aos filipenses ele diz no capítulo 3 versículos 13 e 14 porém uma coisa eu faço eu esqueço aquilo que fica pra trás e eu avanço pro que está na minha frente eu corro direto pra linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória esse prêmio qual é Clarissa que prêmio é esse aqui que Paulo está falando é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus você sabia a palavra de Deus está dizendo aqui você que está me assistindo você que está no Facebook Instagram você que está no Youtube você que está na rádio a palavra de Deus está dizendo aqui Jesus chamou você pra uma vida nova aí está você aí olhando pra vida velha vivendo a vida velha querendo continuar na vida velha é vida nova meu irmão e vida nova fala de novamente nova postura nova maneira de se vestir novo comportamento nova maneira de falar novas atitudes dentro de casa novas atitudes como esposa novas palavras na tua boca tira aquelas palavras velhas aquelas palavras feias aquelas gírias aqueles palavrão vida nova vida nova marido é você é você deixar de ser um cavalo pra ser um gatinho é você deixar de ser um homem um homem é que não dá atenção a sua mulher pra começar a dar mais atenção se esforçar nem que seja um tiquinho mas se esforça vida nova Deus chamou você pra essa vida nova é ser mais parecido com Jesus é a sua esposa como Cristo amou a igreja é estar disposta a dar a vida por ela é separar o momento do dia pra estar com seus filhos pra mostrar que Jesus é bom pros seus filhos com a sua atitude não é só ficar falando Jesus é bom Jesus é bom e Deus é fiel e forçando seus meninos a orar e ler a Bíblia não é você mostrar que Jesus é bom através da sua vida porque não adianta você falar que Jesus é bom e que vale a pena servir a Jesus se você for um mal comportado dentro de casa não adianta não adianta a primeira palavra que os meus filhos aprendem dentro de casa é com a minha vida é olhando pra mim e dizendo a minha mãe ela é uma serva de Deus ela é a minha inspiração e eu quero ser uma cristã igual a ela o meu pai é um homem de Deus ele trata bem minha mãe e eu sei que é Jesus que faz isso na vida dele e vale a pena servir a Jesus porque eu vejo Jesus na vida dele vida nova é isso e é essa família que Deus planejou pra mim e pra você não se contente com só doma dentro da sua casa com as influências negativas mulher sai de frente dessa novela essa novela que tá corrompendo os teus pensamentos que faz você acreditar num modelo de homem que não existe e escuta Deus falando com você que faz você acreditar que que existem casamentos perfeitos que existem homens românticos demais eita que coisa maravilhosa né você fica acreditando ó se alegra com o que Deus te deu tá ele vai se esforçar pra melhorar se ele for um homem de Deus verdadeiro deixa eu rir aqui porque quando eu digo esse negócio aí o pastor tece meu pai né pai ele fica assim não existe homem romântico existe existe poucos mas existem né existem mas eu tô falando de um modelo que a televisão passa pra gente que não existe as mulheres ficam lá sonhando sonhando ai meu Deus assistindo aquilo o tempo todo meu marido não é assim fica comparando aí olha lá pro marido assistindo televisão barriguda rotando aí diz pelo amor de Deus acabou o amor pelo meu marido o marido da mesma forma fica lá sendo contaminado vendo pornografia que as mulheres perfeitas sem celulite sem estria que as mulheres que que gastam milhões com procedimentos estéticos ai quando olha pra mulher é a bichinha depois de 3 meninos 5 meninos mas mãe você é só doma dentro da tua casa tu não tá percebendo isso não não tá percebendo isso não não tá percebendo como isso tá te contaminando que não tem maturidade espiritual que bloqueia essas interferências externas se você ficar lá sendo contaminado o tempo todo absorvendo lixo moral daqui a pouco você tá defendendo coisas fora da bíblia tá defendendo aí aborto não porque nesse caso nesse caso não meu irmão não tem esse caso não tem exceção não tem parênteses o meu Deus é o Deus da vida e ponto final ah porque nesse caso aqui tá acontecendo não tem fica tão contaminado deixando só doma entrar dentro da família que começam a falar besteira que começa agora a pontuar coisas fora da vontade de Deus acreditar naquilo até defender aquilo que Deus tenha misericórdia desses em nome de Jesus só doma dentro da sua casa sai de só doma sai de só doma que a tua família seja ricamente abençoada pelo Senhor que a tua casa seja um seja completamente diferente aqui das casas da vizinhança que possa brilhar e brilhar brilhar embora a glória de Deus e que você seja esse instrumento dentro de casa de transformação através de você sua esposa será transformada através de você seu esposo será transformado através de você seus filhos serão transformados quando vocês decidirem a sair de só doma Amém.